Não morre não, vem! Não morre não! O que acontece aqui? O que acontece aqui? O que acontece aqui? O que acontece aqui? E ó, satisfação MBS Você veio de juiz de fora Só que eu vou mostrar que minha rima é com competência Você vem até de lá Só que nessa batalha vai voltar mais rápido que você pensa Só pra você entender como é que faz a rima, mano Porque nessa batalha aqui hoje eu não tô pagando Porque você sabe que aqui eu tô rimando Infelizmente hoje você vai cair no cano Não vou cair no cano, você que vai para o poeiro Eu gosto do MTS, é cristareiro MTS é sempre verdadeiro Eu não vou com pressa porque aqui comemora o primeiro É isso mesmo, mano, o que eu faço? Porque você sabe que agora você não entra no confato Porque nem a mais RAP Ataca a consciência desgraça, não precisa mandar clichê É claro que eu vou com poeiro sem pederatia É porque no poeiro sou crevinho sataria E dentro de fazer eu vou explicar Não fala, 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 educação Hoje a rua vai te ensinar Cala a roupa, vai tomar no tempo tão Eu falo o que eu quiser É liberdade de expressão Porque você sabe, é demorou Se você pular dentro de um poeiro Essa desgraça aí tá louco É claro que não é isso, né, misão? Só que eu vou explicar aqui é sem pederatia Você fala o que quiser, beleza Só que a plateia tem o ouvido Não é brincar do ar, escuta, porcaria Mas fica o que quiser Você sabe, mano Porque hoje você passa mal Você acha que assim é agressivo Parece com o dobladinho Depois que chico, porra, é um Jogo é diferente, né, combate Porque eu vou mostrar que eu sou rato no gatilho Beleza? Eu pareço com o D Porque ele é tipo meu pai E talento passa de pai pra filho Eee, demorou, demorou Demorou, demorou Vem, 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 vem Eu trago o DMS, DMS, DMS Ele acha que vai ganhar Só que hoje eu vou te pedir Porque eu chego aqui no argumento Você pode parecer, mas não parece nada A parte do talento Fechou, pode ir no meu pai, DMS MTS, bom Vem, geral, vem Vem, vem Mais uma O que acontece aqui? O que acontece aqui? O que acontece aqui? O que acontece aqui? É nóis, é nóis, é nóis Satisfação, galera Por uma data da energia Porque isso tudo, certeza De vontade Eu te faço com ideologia E onde eu vou amassar Você se desoferia Essa você não pega a cara na boca, meu filho Porque você sabe que agora eu sou tranquilão Você faz, faz diretoria Olha a cara de uma vaca E como esse sabão Olha as ideias desse mano, irmão Você sabe que hoje eu vou por ela Eu tenho com uma agulha O cara que é farol da minha pensão Ele não parece as capivaras da lagoa da fortuna Olha a cara que é minha saca, né compadre Você sabe que agora eu rimo por sagacidade Meu mano, você tá ficando nerd pra depois Ele faz assim Comigo é tudo bom Se você tem que ser carada Eu vou chegar agora, mano, não se espere O último tá todo esse animal do mundo Eu imagino você ficar mais frio que tu é esperto É claro, né compadre, porque eu vou explicar Você sabe que quando você rima é puro e golpe Hoje eu explico pra você qual que é minha espécie Eu me esqueci de simerial, hip-hop Muito clichê, já sabe, mano Porque agora vai adulto Você não representa o hip-hop Mas representar o MTS Hoje, mano, eu te expus Ele falou que a minha rima é clichê e groto Cuidou das fotos Pode lá e esquece da cima do choto Mano, não entende como se fala em rua Aprende você na faculdade, é a rua Cala a puta, mano Olha só, se tiver com o clichê Você já sabe, mano, que eu tenho R.A.P Você é meu filho, pode crer Se tá em faculdade, é só pra ir na nação, é o que puder Não manda eu calar a boca Porque eu represento o nome Se mandar de novo eu posto imune o microfone Só que você quer crer, é que vai de casa Repita a boca, que hoje você tá na minha casa Voto de demorou Vai para a minha esquerda, para a gordão E agora é com vocês Quem vota na direita em MTS Mão pra cima e barulho Quem vota na minha esquerda em Gordão Mão pra cima e barulho Mano, Mano, não espera a final Só lembrando que o Mano aqui, ó Ele recebe de junho de fora O Mano veio lá de junho de fora Só pra conhecer essa energia aqui, tá ligado? Ae, ae, não sei que você nem sabe, tá ligado? Mas parabéns por esse monstro aqui Que hoje faz 6 anos que ele ganhou o primeiro nacional Parabéns por dia que pagou, galera Palma aí É o resto, irmão Obrigado, obrigado